Música Ela mandou eu fechar o microfone Pra falar as coisas Querendo fazer um desigualdade Meu namorado Vamos pra rua comer nós dois Vamos pra piscina Eu vou pra piscina Eu vou pra piscina Ela tá sendo preconceituada Vamos pra rua comer nós dois Vamos pra piscina Eu vou pra piscina Eu vou pra piscina Ela tá sendo preconceituada Vamos pra piscina O horário que eu trajei Eu vou embora Essa p*** Essa mulher O que vale pra mim é o amor Tá entendendo? Pra você o dinheiro, querida A p*** é sua Não existe Você vai perder Ela não vai dormir nesse quarto Eu me recuso Eu me recuso de me montar Eu me acompanhar Vai lá Vai pra piscina Não Falta pra você A p*** é você Vai p*** é você Vai p*** é você Falta pra você Ai então me xinga, querida Me xinga Falta pra você A p*** é você Me xinga mais Mais rápido que eu não escutei Ou porque a p*** é você Porque a p*** é você A p*** é você A p*** é você Você não fala assim na menina Tá bom? Você chegou agora Soa você é no p*** Só tem educação Você é educação Why? Vai pro incêndo Falta pra você 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 A p*** é aquela p*** É aquela p*** ара pra você Falta pra você você não fala assim não, me deixou a *** mandou ela fechar o microfone, só falsa você é falsa você não fala assim na menina, tá bom? você chegou agora, só você é do *** só você é educação você é educação eu fui sério, só *** baleia assassina baleia, assassina ela é queira ela é queira isso, baleia você não fala assim não sua *** mandou ela fechar o microfone, só falsa você é falsa mais alto que eu não escutei porque a *** é você a *** é você a *** é você sua *** vamos na rua comer mais dois eu vou pra piscina eu vou pra piscina eu vou pra piscina eu vou pra piscina ela é, meu amor eu vou pra piscina eu vou pra piscina ela tá fazendo pregência tá com Deus eu ouro, eu vou pra piscina eu vou pra piscina mas eu vou pra piscina minha tenho Eu vou pra piscina, meu velho Ela tá sendo preconceita Eu vou pra piscina Eu vou pra piscina, meu velho Eu vou pra piscina, meu velho Eu vou pra piscina, meu velho